Se tem um estilo de jogo que o pessoal gosta e que tem tudo a ver com videogames, é o estilo de ação. Nele, você corre pra lá e pra cá, atira em pessoas, atira em monstros, atira em ETs e você, mais do que tudo, se diverte, pessoal. E é por isso que é um dos gêneros mais populares e também um dos gêneros que tem mais jogos fantásticos. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje no canal da Joinville Games. Vamos mostrar pra vocês aí, donos do Playstation 5, os 5 melhores jogos de ação do Playstation 5. O primeiro jogo da nossa lista é Returnal. Returnal, que é um jogo em que você está preso em um planeta inóspito, em um planeta muito agressivo contra você. E você tem que ficar em um loop aí, você fica nesse loop toda vez que você morre, você volta. E você tem que tentar escapar deste planeta, pessoal. E o jogo é muito legal, é muito frenético. Você ali está sempre tendo que revisitar ali, às vezes, o mesmo mapa e tal, ele é meio procedural também. O planeta dá uma modificada às vezes. E você tem essa pegada aí de estar sempre em um ambiente hostil e tem que estar sempre em movimento, sempre derrotando seus inimigos e com essa freneticidade. Não sei nem se existe essa palavra, mas é uma palavra que define Returnal pra você ficar sempre aí nesse loop e sempre ficando mais forte, com mais conhecimento, pra você poder escapar desse planeta maledeto. Então, com certeza, é um jogaço de ação que você precisa ter na sua biblioteca. O segundo jogo da nossa lista é Shifu. O jogo em que você dá porrada em várias pessoas e você aí simula um filme de Hong Kong, um filme da China, daqueles filmes de Kung Fu muito da hora, cara. Um jogaço, uma surpresa e um jogo também nesse estilo de que quando você morre, o que acontece é que você envelhece há alguns anos e você continua jogando. E você vai indo até chegar numa idade que você morre, basicamente, né? De você ficar tão velho que você não consegue mais lutar. Então, cara, é muito empolgante e ele incentiva muito isso de você tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. Igual é como você tem que fazer pra você aprender a lutar mesmo, aprender artes marciais. Então, é muito legal isso, que você vai pegando não só as manhas do jogo, mas você vai entendendo os golpes dos seus adversários. Então, você vai ficando melhor, tanto no quesito de gameplay, quanto no quesito do seu conhecimento aí na sua cabeça do que os caras vão fazer. Então, você realmente vai se tornando um mestre do Kung Fu com Shifu. E se eu te falar que existe um jogo que combina Doom com música? É isso aí, assim, com música, com um jogo de ritmo. E esse é Metal Hellsinger. Esse é o jogo que vocês estão vendo aí na tela. E ele combina isso mesmo. Ele combina a gameplay freneticíssima dos novos Doom, né? Do Doom 2016 e do Doom Eternal, junto com um jogo de ritmo, cara. Então, conforme você vai derrotando seus inimigos aí no ritmo, você pode ver que tem umas setinhas ali na tela. Elas indicam o ritmo da música que tá tocando. E conforme você vai aumentando o seu combo de mortes, a música vai ficando mais completa, vai aparecendo mais instrumentos, vai aparecendo vocal e o jogo vai ficando cada vez mais frenético. Então, é uma combinação sensacional, muito bem feita, cara. E que realmente vale a pena você testar. É um jogo diferente e que combina duas coisas espetaculares, que é o gameplay frenético de Doom e um gameplay de jogo de ritmo, cara. É realmente uma sensação, é um jogaço. O próximo jogo da nossa lista é Hades. Não preciso falar muito de Hades. Já falei bastante no canal, já trouxe gameplay, já puxei o saco pra caramba. Já estou empolgado para Hades 2, que está próximo do seu lançamento aí. E, cara, ganhou o jogo do ano. É um jogo aí também procedural, em que você, quando você morre, você volta. Você joga com o Zagreu ali, que é filho do Hades. E você tem que escapar do inferno de Hades, né, pessoal? Na verdade, não é inferno, né? É o mundo dos mortos lá do Hades. E você tem que escapar de lá para encontrar a sua mãe e passar alguns minutos com ela. Esse é o objetivo do jogo. E, durante essa escapada, você tem que derrotar aí inimigos diversos, encontrando alguns chefões. E, no final, o próprio Hades, né? Por isso que o nome do jogo é Hades. Então, cara, é um jogo freneticíssimo, que você tem que ir descobrindo a gameplay de novo. Toda vez que você morre, você é zerado. Suas habilidades praticamente acabam. Mas você vai pegando mais a manhã do jogo, vai entendendo mais. E vai ficando cada vez mais habilidoso. E sabendo usar melhor os seus aparatos e as suas armas. Então, cara, é um jogaço maravilhoso. E vale muito a pena você testar Hades. E, para terminar, é óbvio que nós temos que colocar agora o War Ragnarok. Também não preciso falar muito, né? Daí, sequência de um jogaço que foi o primeiro God of War, cara. Um jogo que reinventou a franquia. E esse aí vem trazendo o quê? Trazendo melhorias. Então, assim, se ele traz melhorias sobre o God of War 2016, lá que saiu, imagina o quão bom é esse jogo, né, galera? É um jogaço. 2018, na verdade, né? É um jogaço. Cara, vale muito a pena você testar. Tem uma história incrível. Ele consegue dar sequência muito bem à história do jogo original. E ele tem uma gameplay bem diferente ali, né? Bem diferente dos God of War originais. E ele aí consegue também trazer uma gameplay muito legal. Muito diferente. E que exige muita habilidade. Diverte muito você. Tem muito combo. Então, cara, é um jogaço muito bem feito. Com gráficos que eu não preciso nem falar, né? Vocês estão vendo aí na tela. Então, é muito completo. História, gameplay e gráficos. Cara, é sensacional. God of War Ragnarok. Mas, então, é isso aí. Esses aqui foram os 5 melhores jogos de ação do PlayStation 5. Quero saber a lista de vocês agora. Deixem aí na descrição desse vídeo, nos comentários. Esse vídeo, na verdade, né? Na descrição, você não pode mexer. Deixem aí nos comentários. Quero saber sua lista. E também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E até mais! E até mais!